O Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento prorroga o prazo para vacinar todo o rebanho brasileiro contra a febre aftose. Em Mato Grosso, o governo do estado, através do INDEA, baixou a portaria 54 barra 2018, prorrogando o prazo de vacinação para o dia 10 ao dia 15 de junho, a comunicação até o dia 20 do mesmo mês. Em Confresa, tem 361 mil cabeças de animais para ser vacinada, entre mamandos e caducano. Distribuído entre 2.546 propriedades rurais. Segundo o médico veterinário, o atraso da vacina se deu devido à greve dos caminhoneiros. Houve uma prorrogação devido à greve dos caminhoneiros, né? Visto que foi uma greve nacional, existiu em alguns estados, teve dificuldade em adquirir a vacina. Então o Ministério da Agricultura baixou uma autorização para os estados, para que os mesmos pudessem fazer a prorrogação. Nesse caso, Mato Grosso, na sexta-feira passada, baixou a portaria 54 barra 2018, prorrogando a vacinação até o dia 15 e a comunicação até o dia 20 de junho. Hoje em Confresa, tem quantas cabeças de animais hoje? Hoje a estimativa de vacinação do rebanho de Confresa é em torno de 360 mil cabeças, entre bovinos e bubalinhos, a serem vacinados. Já teve, o município de Confresa já teve muito mais do que isso? Sim, a gente já teve há 4 ou 5 anos atrás, o máximo que teve foi 420 mil cabeças. Teve uma crise grande na pecuária, foi abatido muita fêmea, então ela baixou por 2 a 3 anos, veio baixando o rebanho, e de 2 anos para cá vem aumentando novamente o rebanho. A maioria do produtor deixa para os últimos 10 dias. E não só em Confresa, é um hábito praticamente, acho que do Mato Grosso inteiro, a gente acompanha nos outros municípios, todos eles estavam entre 50% e 60% das comunicações feitas até sexta-feira, o que é mais ou menos o que nós tínhamos também. Então nós temos mais ou menos umas 45% das comunicações a serem feitas nesses restantes dos últimos dias. No caso da não vacinação, o produtor, nós vamos atrás do produtor, ele é notificado, ele tem a sua vacina assistida e ele é multado por cabeça de animal não vacinado. E fica com a restrição sanitária na ficha. O produtor que só atrasar, ele tem um bloqueio na ficha dele de 30 dias pelo atraso da comunicação, mas não gera prejuízo pecuniário. Uma mudança para este ano é a vacina da brucellose, como explica o médico veterinário Rafael. Ela acontece normalmente entre no dia 1º de janeiro a dia 30 de junho, é a vacina da brucellose, para todas as fêmeas entre 3 e 8 meses. O que mudou este ano foi o método de marcação. Deixou-se de marcar com o V seguido do algarismo do ano e agora é somente o algarismo do ano. No caso este é o 8 no lado esquerdo da face do animal. Ou seja, então tira o V dessa forma. É somente o 8 agora, ano que vem 9, 0 e assim sucessivamente. Tchau, gente.